Oi, oi, ô pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, galera, eu estou aqui no Tower of Hell e hoje, pessoal, nós vamos fazer o desafio, que é se cair ou morrer, tem que mudar o desafio, que vai ser, por exemplo, assim, gente. Eu vou começar a fazer um desafio, por exemplo, do Speed. Se eu cair ou morrer, eu vou ter que mudar a partida e começar com outro desafio. Então é isso, pessoal. Bora lá começar aqui. Eu vou dar skip dessa partida, né? O auge, o Kaô aqui está comigo. E, gente, olha só a minha roupa de Natal nova aqui desse ano. Tudo bom? O Kaô indo para o lado errado ali. Tudo bom? Hello, guys. Ah, e deixa eu começar. O nosso primeiro desafio vai ser aqui... Vamos do Speed, gente. Ah, eu vou gastar o meu dinheiro. O Kaô ali dizendo hello, hello, hello. Vamos lá, gente. Tá. Eu acho que não vai ser difícil o desafio do Speed. Speed. Ai, meu Deus. Eu só não quero ficar morrendo, porque quanto mais eu morrer, mais eu vou ter que mudar o desafio e mais dinheiro eu vou gastar. E eu estou juntando, gente. Eu estou juntando há muito tempo. Então eu não quero... Não quero gastar. Então bora lá, gente. Ai, meu Deus. Socorro. Eu sempre esqueço dessa parte aqui. Gente. Tá. Tá de boa por enquanto, gente. Eu acho que eu nunca fiz o desafio do Speed, né? Mas, enfim. Estou achando fácil. Aí vai lá. Eu morro, né? Como sempre. Gente, essa fase aqui não tem segredo. É só você ir para um cantinho. Tá. Aqui. Gente, vamos lá. Ai, ai, ai. Aqui vai ser meio complicado com o Speed. E o Kaô morreu. Kaôzito morreuzito. Ai, socorro. Aqui, gente. Bora lá, então. Eu acho que eu vou conseguir passar, gente. Eu só acho que eu vou conseguir passar. Se eu passar, eu vou ficar muito feliz. Ai, eu odeio essa fase. Eu odeio essa fase do fundo da minha alma, gente. Tá. Aqui. Nossa, gente. Eu estou gostando do desafio do Speed. Estou gostando. Estou gostando. Só que na outra partida, mesmo se a gente não morrer, eu vou trocar de desafio. Porque... Porque sim. Porque eu quero aquela, gente. É que se a gente ficar com um desafio até o final do vídeo, vai ficar chato, né? Então, é isso. Ah, não. Gente, eu odeio essa. Ai, mais um detalhe, gente. Se eu morrer, eu vou mudar o desafio. E eu vou mudar de fase também. Porque eu não estou afim de passar tudo isso de novo. É, gente. Eu morri. Eu morri, eu morri, eu morri. Então, vamos lá. E agora eu vou fazer... Eu falei isso no começo do vídeo. Eu não sei se eu falei isso no começo do... Ok. Tá. Eu vou comprar aqui do Jump. Ok, gente. Eu falei isso. Nem nesse vídeo. Enfim. Kawan, pra quem não sabe, está me ouvindo. Enfim. Ai, gente. Socorro. Tá. Ai, ai, ai. Tá. Eu já me esqueci que eu estou sem Speed, gente. Olha só como aqui é a minha cabeça. Aqui. Tá. Ai, socorro. Eu esqueço. Eu esqueço que eu estava com Speed. Agora eu estou com o Jump. Eu estou vendo de camarote. O auge. Ai, gente. Vamos lá. Mesmo na taxa é panda. Qualquer coisa há na taxa diz o auge. Porque o auge é o auge, gente. Tá. Eu... Antigamente, eu achava essa fase amarela, tipo, muito difícil. Hoje em dia, eu achei fácil. Ai, quase que eu morri. Gente, eu quero passar pelo menos uma fase inteira. Mas eu gosto do desafio do Jump, então... Ai, eu vou fazer não só esses desafios. Eu vou fazer, tipo, do Shift, de costa. De tudo que é tipo, aí. Ai, que... Ai, gente. Tá. Estou conseguindo. Essa fase aqui eu acho meio dificinha. Por causa que ela tem uns broquinhos. Muito difícil. Muito difícil. O auge. Tá. Bora aqui. Ai, gente. Vamos lá. Ai, quase que eu caí, gente. Bati minha cabeça ali. Mas está tudo sob controle. Tá. Deixa eu ver o que o auge está falando. Tá. Não falou nada demais. Gente, eu acho que a gente vai conseguir. Vamos lá. Próximo desafio vai ser... Eu acho que da mola. Ah, não. Esse aqui com Jump é horrível. Mas não é impossível. Aqui. Aqui. Nossa, quase que eu caí. Nossa, gente. Quase. Aê, gente. Passei. Boa. Eu vou esperar o Kawan. O Kawan chegar ali. Quem já vai passar ali, gente? Aí, eu vou ativar aqui. Pera aí. Vamos esperar o Kawan. Vai, Kawan. Aí, ele vai lá e morre. Só porque está com pressão, né? Vou ativar aqui, né? Porque eu quero meus pontos, gente. Quero meus pontos. Tem que ter valido a pena aqui. Ter ganhado esses pontos. Vai, Kawan. Vai, Kawan. Gente, gostei da roupa do Kawan de Natal. Achei o auge. Ativa lá o Kawan. O auge. Tá. Deixa eu esquipar. E agora, vamos fazer o desafio do chover. Ou da fumaça. Vamos fazer o da fumaça, gente. Que eu acho difícil. Ai, gente. Vamos lá. Vamos lá, Kawan. Nossa, eu acho muito difícil o desafio da fumaça, gente. Sério. É muito difícil. Mas bora lá. Eu estou fazendo o desafio meio do jeito que eu quero, gente. Porque seria só quando eu morresse, né? Para trocar. Mas quando eu passo de fase, se parar para pensar, eu morri. Porque na vida a gente morre quando a gente passa. Tá, parei. Estou filosofando demais, galera. Ai, eu dei essa fase aqui. Tá. Gente, eu estou usando o shift porque eu acho melhor. Nossa, eu quero ver a gente cair lá no círculo com essa fumaça. Cauã do céu. A gente está ferrado. Vixe, gente. Vai ser impossível isso daqui. Consegui. Consegui, gente. Olha como eu sou pró. Deixa eu ver. Mentira. Verdade. Nossa, gente. Sou muito pró. Aquelas. O que você acha? Aí vai vir um montão de gente comentar. Na taxa, você está se achando. Sabe o que você conseguiu. Gente, não. Não. Eu não sei o que eu estou falando. Ah, não. Eu odeio isso aqui, gente. Odeio. Tomara que eu não trie isso aqui no neonzinho. No neonzinho, gente. O auge. Novo nome aqui para o negócio que mata. Neonzinho. Aqui. Passei. Passei. Estou passando, gente. Estou passando. Fé. Foco, força e fé. Tá. Ah, não. Não gosto dessa. Porém, não acho impossível. Eu só não gosto. Tá na chafanta 2019. O auge. Vamos lá. Aqui. Gente. Quase que eu morri. Tá. Beleza. Ai, sobe, Natasha. Subi. Gente, passei aqui. Nossa, passei rápido até. Então, gente. Bora lá para a próxima partida. Gente, bora lá. E agora o desafio vai ser mola, speed, jump e jump. Pera. A mola do speed e jump? Ou o que? É. Essa aqui, né? A Fusion Coi. Vou gastar meus dinheiros. Ok. E colocar mais alguma coisa no mapa ou não? Cauê escolhendo aqui os negócios. Colocar o que no mapa? Speed. Subida. Ok, Cauê. Ok. Não precisou nem falar. Ok, gente. Nossa, vai ser. Vai ser hard essa, gente. Cauê falando sozinho no chat, gente. Vamos lá. Ai, meu Deus. Aqui. Tá. Ai, gente. Tô achando fácil. Tô achando fácil. Vai ir lá e eu morro. Aqui. Tá. Nossa, é muito boa essa mola. Gostei. Ela vai muito rápido. E ela pula. E ela vai rápido. O auge. Só o auge. Precisa... Mola. Quase que eu caí. Ih, Cauê morreu, hein, gente. Mas eu não. Porque eu estou de Natal. Eu sei. Não tem nada a ver com nada. Mas ok. Ah! Socorro. Gente, eu não morri nenhuma vez no vídeo. Tô gostando. Enfim. Ai, ai, ai. Tá. Quer dizer, eu morri sim, né? Eu morri naquela lá. Ah! Morri. Ok. Só foi eu falar, né, Cauê? Só foi eu falar. Gente, eu vou ter que dar skip. Gastamos dinheiro à toa. Yay! Ah, mas a gente fica com a mola. Então eu vou colocar a fumaça? Ou jump? Colocar o quê? Não vai... Ah, tá. Ele colocou jump. Obrigada que eu não gasto dinheiro, gente. Nossa, dá de pular muito aqui, ó. Nossa! Gente, que fase é essa? Ah, tá. É que é o lado difícil aqui. Nossa, gente. Vai ser muito fácil. Cauê caindo ali de maduro. Ai, meu Deus. Broco! Nossa, dá de direto aqui na bolinha do meio, gente. Misericórdia. Nossa, a gente vai passar em segundos isso aqui. Ah, não. Cauê, tamo ferrado. Tamo ferrado. Tamo ferrado. Tamo ferrado. Vai ter que ir sem coisa. Nossa, mas vai ser horrível. A gente vai morrer. A gente vai morrer. A gente vai morrer. Aceita que a gente vai morrer. Ai, meu Deus. Será que a gente consegue? Será que não bate? Ai, cabeça. Cauê morreu. Lodge. Gente, se eu morrer, eu vou ficar muito triste. Tá aqui. Ai, passei, Cauê. Passei, passei. Gente, nossa, passei, passei. Beleza, estamos aqui na penúltima. Gente, esses desafios aqui, que foi quase uma maratona de desafios, né? Eu achei fácil. Achei muito fácil. E eu passei. Deixa eu ativar aqui. E eu tô nem aí pro Cauê. Gente, vamos fazer aqui mais um último. Vamos ver aqui o que pode ser, Cauê. Vamos de... Nossa. Misericórdia. Ok, o Cauê comprou tudo. Compra alguma mola? Ou não? A mesma que ela que a gente tava? Ou não? Não, tá. Gente, Cauê que tá escolhendo aqui. Cauê é a nossa rolita da sorte. É o que? Vamos lá. Ai, socorro. Nossa, tá meio difícil esse aqui, hein, gente? Nossa, caí. Caí, Cauê. Não vale. Acabou. Eu morri. Você caiu. Tem coisa ao desafio. Enfim, gente. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Só deixa eu dar skip pra gente terminar de um jeito bonito. Mas foi o meu dinheiro. Foi o meu... Não, ficou mais ou menos a mesma coisa. E galera, se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe pra todos os seus amigos. É isso e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal.